Gente, aqui na pousada o rei das Piraíba Eu vim aqui pra ficar dois dias Nem que falou que era impossível pegar uma Piraíba com dois dias Tá vendo essa camisa melada aqui, ó? Com dois dias eu peguei uma porra na Piraíba Uma das maiores sensações que eu senti na minha vida Então eu recomendo pra vocês Rio Guaraguaia Um rio que o nego maltratou demais Mas hoje, graças a Deus, todo mundo ajuda É um rio que tá voltando à atividade É um rio que tá respirando de novo Que tá começando de novo E que tá enchendo todo mundo de alegria Hoje me deu alegria pra caramba aqui, ó Camisa toda suja aqui, ó Isso aqui é baba de Piraíba, ó Isso aqui não tem nada que paga no mundo Pousada do meu irmãozinho aqui, ó Tratando a gente com o maior carinho do mundo Rei das Piraíbas, a melhor pousada Que você vai encontrar aqui beirando a Anaguia Não tem nada igual, certo? E um rio que tá enchendo todo mundo de presente Um rio cheio do jeito que tá cheio A probabilidade de pegar era muito minúscula E o primeiro peixe da minha vida no Araguaia Primeira vez que tô vindo pescar no Araguaia Peguei uma Piraíba Então eu tô muito feliz Recomendo pra qualquer pessoa que tiver vontade de pescar Que gosta de pesca esportiva Que gosta de pegar peixe Vem aqui, ó Pousado o Rei das Piraíbas Desce na Araguaia Você vai ser muito feliz Porque com certeza é um rio que retribui Por tanta maldade que a gente faz E retribui uns peixes desses aqui A gente fica emocionado Tava com os companheiros nossos Choramos hoje Porque Deus é bom demais E a natureza retribui da melhor maneira Todas as merdas que a gente faz